Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero compartilhar essa delícia aqui, ó, cookie, super saboroso e bem fácil de fazer. Mas antes de passar os ingredientes, quero pedir vocês que se inscrevam no canal quem ainda não for inscrito e compartilhe bastante essa receita, tá bom? E não esqueçam de deixar o seu like e de falar pra mim aí nos comentários o que vocês acharam. Então, bora lá pra receita! Bom pessoal, pra gente fazer o nosso cookie, vamos precisar de uma massa no sabor baunilha. Pode fazer com o sabor baunilha ou chocolate. Então aqui eu vou utilizar a baunilha. Uma barrinha de chocolate de 90 gramas, mas se quiser colocar mais chocolate aí fica a critério. Duas colheres bem cheias de margarina e um ovo. Então agora, bora lá mão na massa, né? Pra gente tá fazendo nossos cookies. Então aqui na nossa vasilha, vamos colocar todo o conteúdo, né? Da massa. Vou colocar um ovo e vou colocar também a margarina. Vou mexer aqui com a colher um pouco, mas é necessário colocar a mão na massa. Bom pessoal, eu cortei o chocolate, mas se quiser utilizar aquela em gotas também dá certo. Vocês aqui podem usar a criatividade. Se quiser colocar MM, pode colocar aqui o chocolate que vocês desejar. Se você sentir que a massa tá bem pegajosa, vocês podem tá colocando um pouquinho de farinha de trigo, tá bom? Bom pessoal, aqui na minha forma, eu untei com óleo e passei farinha de trigo, né? Então ela tá untada e enfarinhada. Agora eu vou modelar os cookies. Aqui vocês podem modelar do tamanho que vocês quiserem. Lembrando que tem que manter uma distância, porque como tem bastante margarina, eles vão espalhar. Já modelei aqui alguns cookies, ainda tem massa. Olha só, coloquei distante um do outro. Então agora eu vou levar pra assar a 200 graus, mais ou menos por uns 10, 15 minutinhos. Aí depois eu volto e mostro pra vocês como que eles ficaram. Bom, já acabei de retirar do forno. Olha só como que eles ficaram lindos. É importante deixar esfriar pra depois tirar da forma, tá bom? Bom pessoal, olha só o resultado final dos nossos cookies. Olha só, que delícia, super fácil de fazer, né? Bem saboroso mesmo, porque a massa já tem sabor da baunilha. Olha só. Vou abrir um aqui pra vocês verem como que fica por dentro. Fica bem sequinho por fora, crocante. Por dentro ele fica macio. Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica, dessa receitinha super fácil. Não se esqueça de deixar o seu like e de deixar o seu comentário, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.